Samsung Galaxy A13 vs Samsung Galaxy M13 Será que esses dois aparelhos que tem um nome bastante parecidos tem muitas diferenças? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todas as diferenças desses dois caras Inclusive também testes de câmeras Então fica até o final do vídeo que esse vídeo tá bastante completo Pra você que tá na dúvida entre qual desses dois aparelhos comprar E falando em qual comprar, tem links na descrição do vídeo pra você comprar Com o melhor preço do Brasil na descrição do vídeo Então bora lá, conferir o comparativo desses dois carinhas aqui após a vinheta Então bora lá, Galaxy A13 vs Galaxy M13 Vamos começar vendo aqui o que vem na caixa de cada um São bem parecidos mesmo galera, olha só O Galaxy A13 ele vem aqui mostrando as especificações aqui, padrão Celulares que vendem em loja física geralmente são assim também Vem aqui um guia rápido, papel do Samsung Members E o carregador 15W, cabo USB tipo A de um lado e USB tipo C do outro E a chavinha, somente isso que vem aqui na caixa O M13, a única diferença é porque aqui essa linha M só vende na internet Então não tem especificações aqui, geralmente a linha M só vem assim, esse plástico assim Aqui nós temos o guia rápido E olha só galera, só muda a forma que vem o cabo, USB que é o mesmo cabo, cabo USB tipo A de um lado, USB tipo C do outro E a chavinha, eles mudaram agora o local da chavinha cara E o local do carregador, como vocês podem ver esse vem mais no meio e esse vem mais na esquerda Mas é o mesmo carregador, 15W, mesmo cabo, mesmo acessórios para os dois aparelhos E não é só isso que tem a mesma coisa nesses dois caras Vamos lá, já vimos aqui a diferença do que vem na caixa de cada um Falando sobre o que vem na caixa de cada um Então vamos lá conferir a diferença estética Cada um aqui, sua construção Vemos que temos design bem diferenciados aqui O Galaxy A13 é uma cor mais padrão aí, parece o A32 Ele é todo liso aqui, como vocês podem ver, marca bastante o dedo branco Porque não vai aparecer tanto na câmera, mas marca bastante, é totalmente liso E eu acredito que arranha com muita facilidade, inclusive tem que tomar muito cuidado para não arranhar O design dele é basicamente um A32, o design Totalmente liso, branquinho, liso Tem outras cores também, vai estar tudo no link na descrição para você adquirir Já aqui no Galaxy M13 nós temos um design parecendo até uma impressão digital Parece muito a nossa digital aqui, essa parte aqui Ela tem um relevo, então é melhor, ela fixa melhor na mão, não desliza, como vocês podem ver Basicamente, eu gostei mais do design do M13 Ele tem uma câmera menos, mas é uma câmera macro Se você não tira aquelas fotos de pertinho assim, não vai fazer diferença para você Porque as outras câmeras são iguais 50 megapixels em cada um, uma ultra grande angular de 5 E outras câmeras de 2 megapixels, que é para o modo retrato Mas a câmera principal e a ultra grande angular vocês conseguem usar separadamente Agora a do modo retrato é somente uma câmera auxiliar Muito antes de sempre ter essa 2 Como é que eu uso essa terceira câmera sozinha? A macro vocês conseguem usar também só para fotos de pertinho Olha só, o design são bastante parecidos, a tela aqui mesmo Coloquei o mesmo all papers aqui para você ver Colocar aqui e aumentar o brilho dos dois, deixando o máximo para vocês visualizarem aqui Mesmo formato de tela aqui, o entalhe, muito parecido mesmo Igual basicamente, tem o mesmo tamanho, uma tela de 6.6 polegadas Como eu falei para vocês, os celulares são basicamente iguais O que muda mais é o design Como você viu, o entorno aqui da câmera Aqui no A13 é totalmente liso E aqui no M13 nós temos outros modelos aqui parecidos Geralmente com os modelos da linha M mesmo Tem cintagem da câmera assim Sobre o design, qual é o mais bonito? É uma questão pessoal Aqui no M13 o logo da Samsung é em alto relevo Aqui no A13 é totalmente lisinho Eles mudaram isso aqui, achei da hora Essa parte sem alto relevo Eu basicamente gostei mais do design aqui do A13 Por essas linhas aqui, ficou mais interessante Na parte lateral direita nós temos sensor de impressão digital em ambos No mesmo lugar Menos e mais, sensor de impressão digital aqui também É um botão power, liga e desliga Bloqueia e desbloqueia Na parte superior, microfone para redução de ruído em ambos Na outra lateral nós temos o slot Que é um slot completão Você pode utilizar dois chips mais cartão de memória em ambos Tudo no mesmo lugar Basicamente o mesmo projeto E aqui na parte inferior ainda contamos com entrada para fone de ouvido em ambos Microfone para chamadas USB tipo C para carregamento E saída de som mono Ambos aparelhos são mono Só sai som aqui por baixo A gente vai testar a qualidade sonora dos dois Como vocês podem ver É basicamente o mesmo projeto E não é só isso que eles dividem A diferença maior que temos aqui é o design em ambos os aparelhos Como vocês podem ver o M13 até muda Quando você gira assim Aqui nós temos um design mais brilhoso E mais simples, entre aspas Tudo é questão de gosto também Esse daqui tem um pouco mais complexo Mas questão de hardware, Rafael Muda muita coisa nesses dois caras Olha só galera Aqui nós temos o mesmo chipset que é o da Samsung Que é o Ashenus 850 Como vocês podem ver eu estou mexendo aqui É basicamente o mesmo desempenho Eu até baixei aqui o AnTuTu Benchmax Para a gente estar vendo aqui essa pontuação juntamente com vocês Vamos aqui em assistência do aparelho e bateria Para vocês verificarem aqui Está tudo basicamente igual Eu baixei os mesmos aplicativos em ambos Até a caixa da bateria que tem uns 5.000 mAh em cada um Só muda aqui cara Eu deixei rodando o YouTube por basicamente 2 horas 2 horas e uns minutos em ambos E cara, a diferença é basicamente igual É mesmo essa diferença que vocês estão vendo aqui O A13 consome 1% a mais do que o M13 Ficam basicamente assim A diferença de 1% apenas que é irrelevante 1% não vai influenciar muito na sua vida Mas cara, é o mesmo consumo Deixei rodando 2 horas Rodando vídeos com brilho no máximo E teve o mesmo consumo aqui Ó, memória RAM Ambos tem 4GB de memória RAM física Mais 4GB de memória RAM virtual Plus, aqui Ambos também estão com o Android 12 Com a ONY 4.1 Tudo igualzinho aqui, bonitinho para vocês O que vem mudar nesses dois caras aqui São o tipo de tela dos dois Aqui no A13 nós temos uma tela TFT LCD Com taxa de totalização padrão aí de 60Hz E ele tem um Gorilla Glass 5 Com a tela de 6.6 polegadas Já aqui no M13 nós temos um outro tipo de tela Aqui é uma tela PLS LCD Com taxa de atualização de 90Hz Então nós temos uma taxa de atualização melhor aqui Uma suavidade de movimento para jogar vai ser melhor Obviamente nós temos uma tela um pouco melhor aqui Em questão de Hz, de atualização Ela, ó, eu baixei até que o CPU-Z Para vocês verificarem galera É basicamente a mesma tela Eu achei um pouco mais o brilho do A13 Mais forte em relação ao do M13 Sim, o A13, na minha opinião Tem um brilho um pouquinho mais forte Em relação ao M13 A única diferença mais que eu vi isso Nesse tipo de tela Então para, vamos dizer assim Se você for usar ele mais no sol O A13 vai ter um brilho um pouco mais forte Não que esse daqui seja ruim, tá? Mas esse aqui tem um brilho mais forte Apesar que eu não gosto desse brilho muito alto Que geralmente dói as vistas, né? Se você for usar Eu uso mais em casa, né? Mas se você usa mais fora Isso pode ser relevante Mas vocês estão vendo aí Estão no mesmo papel de parede Ó Vocês estão visualizando aí A questão da coloração das telas Estão os dois com brilho no máximo E agora vamos verificar aqui no CPU-Z Ó, vocês podem ver Estão basicamente os mesmos aplicativos Eu instalei aqui em ambos Eu não sei porque esse daqui baixou o Shopee Que eu não baixei Mas enfim O A13 baixou aqui o Kawaii E a Shopee e o Tik Tok Sem eu mandar, né? Esse outro aqui não tá Pelo menos não vi Estranho isso aqui Vamos lá CPU-Z Olha só, galera As mesmas especificações, cara O mesmo processador O mesmo chipset Tudo igualzinho, cara Pô, Samsung Que é isso, mano? Não muda basicamente nada, velho Lançaram o mesmo celular de novo, ó Tela, resolução Decidade de pixels Bom, segundo o CPU-Z Tem a mesma decidade de pixels Tem a mesma resolução de tela Que é a resolução aqui Full HD No site que eu tava olhando aqui Dizia Que o M13 Era HD Só que aqui Segundo o CPU-Z Que ele vê as especificações de celular É Full HD, né? 1080 O 2048 pixels 2.408 pixels Decidade de pixels de 400 dpi E basicamente A mesma coisa Tudo igual A única diferença Que deu aqui O chipseteste Várias vezes Foi no AnTuTu Olha só Vamos verificar aqui E ambos estão atualizados Procurar atualizações O chipseteste Em dias diferentes E o A13 Deu um pouco menos De pontuação 117.701 No Galaxy A13 E no Galaxy M13 133.060 pontos Aqui Vamos detalhar Olha só Pontuação na CPU Inclusive a CPU do A13 Deu mais Por incrível que pareça E a do M13 Deu menos GPU Basicamente igual GPU Que está na placa de vídeo Do aparelho Memória RAM Memória RAM A memória RAM Do M13 Saiu melhor Muito melhor Aqui Olha só Cara 38.962 Verso 18.000 Top E aqui A AnX Tem uma pontuação Mais parecida Achei estranho Só Aqui está dizendo Que é Android 12 32 bits Questão de bateria Os dois desgastaram 2% Durante esse teste E a bateria Aumentou 4.7 aqui E 4.5 aqui Os testes foram feitos Basicamente Ao mesmo tempo Ambos estavam Em ambiente climatizado Então tivemos Um teste aí Igual Para os dois aparelhos Eu já fiz aqui Nos dois Duas ou três vezes Para ver se tem uma diferença De pontuação E deu essa mesma pontuação No A13 O M13 sempre ficou Mais na frente E a memória RAM Aparentemente Aqui Eu acho que a memória RAM Melhor Não achei nenhum dado técnico Em relação a isso Só que na pontuação Diz isso Mas no uso aqui Cara É o mesmo desempenho Só muda aqui Que nós temos Uma atualização melhor No M13 Uma taxa da atualização De 90 Hz Com brilho um pouquinho Menor Do que aqui No A13 Na minha opinião Mas pode ser Uma questão de vista Aqui Mas eu achei Até perguntei aqui Outras pessoas E disseram que o vídeo No A13 Estava mais claro Vou colocar um vídeo Aqui igual Para vocês visualizar Pronto galera Coloquei os dois aqui Galaxy M13 em cima E o A13 Aqui embaixo Olha só Mesmo vídeo aqui Colocar na resolução máxima Que os dois suportam Avançado aqui 1080 60 E aqui também Automático Avançado Qualidade 1080 60 Em ambos Vamos lá Dar um play Aqui nos dois Olha só galera Agora vamos verificar Aqui suas câmeras Eu vou fazer alguns vídeos Aqui e mostrar para vocês Lado a lado Qual vai sair melhor Em questão de modos Aqui nós temos modos Ultra grande angular Em ambos Câmera principal Mesma coisa aqui Basicamente os mesmos recursos Aqui em imagem também Os mesmos modos Só que aqui No A13 Nós temos uma câmera macro No M13 Não temos Como eu falei para vocês Aqui em vídeo também Vamos verificar Vídeo Ambos filmam Até Full HD 30 Apenas Tanto na principal Como na ultra grande angular Ficamos limitados aqui A Full HD 30 Um dos dois filmam Em Full HD 60 Mesma coisa Basicamente Foto Também os mesmos modos Modo retrato Também Basicamente igual Agora vamos fazer Alguns testes aqui E vou mostrar para vocês O resultado Das câmeras deles Vamos lá Sempre as pessoas Perguntam aqui Qual o celular Que tem a melhor câmera E agora A gente está fazendo Esses comparativos Lado a lado Galaxy A13 Aqui na esquerda Galaxy M13 Na direita Para vocês verificar Aqui qual sai melhor Muita gente Produz conteúdo Quer comprar um celular E quer saber Qual vai ficar melhor Aqui Principalmente para o YouTube Então temos aqui As câmeras dos dois Câmera frontal Gravando a 1080 70-30 Em ambos aparelhos É o máximo Que grava aqui Full HD 30 Aqui já também Uma boa resolução Para aparelhos Que jurem na faixa De seus mil A mil e duzentos reais Como eu falei para vocês Aqui no decorrer do vídeo E essa é a qualidade Que vocês vão ter Ambos não tem estabilização Nem nada relacionado A esse tipo aí Caso você queira saber Mas vão ter essa qualidade Eu aparentemente Estou me enxergando Basicamente Igual aqui Nos dois aparelhos Estou mudando aqui Para vocês verificarem Estamos utilizando aqui Apenas a luz Do teto mesmo Vamos lá Que paradinho agora Primeiro eu vou me olhar Aqui no A13 E eu me olhando Também aqui no M13 Para vocês verificarem aqui Estamos utilizando De iluminação Basicamente Só a luz do teto mesmo Tem aqui um painel de luz Não tem uma outra iluminação Aqui Então basicamente Vão ter a mesma iluminação Em ambos Basicamente está muito igual Aqui os dois Se vocês querem saber Não dá para alternar Para a câmera traseira Enquanto estamos gravando Na câmera frontal Tem só uma opção aqui De tirar Um print da foto Mas não tem como alterar Então a gente Para fazer isso agora Agora a gente vai alterar Manualmente Vamos desligar aqui E mudar para a câmera traseira Olha só Câmera traseira Dos dois aparelhos Câmera principal Ambos tem 50 megapixels Vamos passar aqui O M13 Começando aqui Por aqui Vamos passando Vamos passando Para vocês visualizarem A coloração Qual foco é melhor Olha só Vamos passando aqui Até o final De boas Vamos aqui Focar para mais longe Deixar mais longe Já aproveita Já vão comentando Qual vocês estão achando Que está ficando melhor Qual está mais claro Qual está com a imagem Melhor E se dá para mudar De câmera também Olha só galera Aqui o que se dá Para fazer Se eu colocar aqui Vai dar um bug no áudio Então não vai ficar muito bom Mas dá para você alterar Para o zoom 2x Fora isso Não dá para mudar Para a câmera Ultra grande angular Se você quiser aquela câmera Mais aberta Não é possível Você mudar Por aqui A gente tem que pausar Vou fazer isso Para mudar para a outra Agora gravando Pela câmera Ultra grande angular Em ambos os aparelhos Para vocês verem aí Se tem diferença Entre as câmeras Me parece que no A13 As cores estão Um pouco mais fortes Mas pode ser Por a tela dele E aqui No M13 Estão um pouco Mais claro Mas é visualizando Pelo celular Vamos ver depois Na edição Quando o editor Estiver fazendo Essa edição E também Não dá para a gente Alterar dessa câmera Ultra grande angular Para a câmera principal Não tem botão aqui Para a gente fazer isso Então é bloqueado Você tem que pausar Para fazer essa alteração Mas é desesperado Esses aparelhos Nessa faixa de preço Mas é aí galera Qual vocês acharam Que tiveram Um resultado melhor Aqui Nesse modo Vou até alterar aqui Para mim Câmera ultra grande angular Agora filmando Eu aqui A gente filmou Pela câmera frontal Agora estamos filmando Pela câmera ultra grande angular Que é aquela câmera Que tem um espaço Aquela lente mais aberta Que é uma lente De 5 megapixels Em ambos aparelhos É o mesmo sensor Aqui basicamente Eu não sei se é exatamente O mesmo sensor Mas é a mesma quantidade De megapixels Tanto na principal De 50 Como na grande angular De 5 né Mas o resultado Que vocês vão ter Basicamente é esse aí Vou deixar aqui paradinho Para vocês visualizarem Geralmente quando vocês forem gravar Vocês vão gravar separadinho Muito provavelmente Então esse é o resultado Que vocês vão ter Eu ainda não é possível Estar fazendo esses testes Externamente né Porque cara Eu não confio Sair por aí com esses celulares Vai que alguém Aparece um carregador de celular E toma um celular Mas no futuro Eu vou tentar Fazer esses vídeos Em um local Mais aberto Um local com sol Um local que esteja plantas É um local mais aberto Apesar que muita gente Criador de conteúdo Cria conteúdos em casa mesmo né Mas enfim Vou tentar fazer esses testes Externamente Se vocês deixarem Muito comentário E curtir muito o vídeo Se inscrever no canal também né Para continuar Me incentivando a trazer mais vídeos Eu posso estar trazendo vídeos assim Com teste de câmeras Em ambientes externos Eu vou procurar um local Que é mais seguro Para mim Para a minha pessoa Apesar que eu não estou saindo muito de casa Será que é por isso que eu estou assim? Mas enfim Vou tentar fazer esses testes externos Espero que vocês tenham gostado Desses testes de câmeras E agora vamos aqui Concluir esse vídeo sobre E aí galera Na opinião de vocês Qual câmera se saiu melhor? Galaxy A13 Ou Galaxy M13 Quero saber a opinião de vocês Aí nos comentários Se você gosta desse tipo de vídeo E quer receber muito mais comparativos Já se inscreve no canal aí Clica no botãozinho Verifica se você já está inscrito Para continuar recebendo Muito mais vídeos Então mas aí Rafael Qual o melhor para eu comprar? Galaxy A13 Ou Galaxy M13 Como vimos aqui nesse vídeo São celulares com as mesmas especificações Basicamente só muda que um Tem uma tela com taxa de atualização melhor Com um pouquinho menos de brilho E não tem câmera macro Nesse outro aqui nós temos uma câmera macro Que para mim não faz muita diferença E temos um design também mais liso Mais simples Vamos dizer assim E o M13 tem um design Na minha opinião Mais bonito Me atrai mais Um design assim Com esses arranhões Aqui ó Esse design Mais diferenciado Eu gostei mais do M13 E ele tem uma taxa de atualização Que para mim É melhor Ter uma atualização Mais top No caso nós temos Um 90Hz aqui E no A13 60Hz padrão 60Hz já ficou muito básico Então hoje em dia 90 ou 120 Para mim está top Zero aqui o M13 Eu compraria o M13 Ambos estando pelo mesmo preço Obviamente E falando em preço Caso você queira adquirir Qualquer um dos dois Com o melhor preço do Brasil Tem links para todas as cores Em várias lojas Com os melhores preços do Brasil E caso tenha algum cupom De desconto em alguma loja Vai estar também Na descrição do vídeo Não deixe de conferir aí Os links Após concluir aqui o vídeo Então Ambos estando Basicamente pelo mesmo preço Eu não pensaria duas vezes E pegaria o Galaxy M13 Lembrando que essa aqui É minha opinião Para você pode pesar mais Alguns fatores aí Caso para você goste mais do A13 Muitas pessoas levam em consideração O design Se você acha mais bonito Pode parecer estranho Mas muitas pessoas Compram o celular Por achar bonito Pode ter certeza Enfim Isso é questão pessoal Deixar o celular mais bonito Ou não Mas o A13 também É um celular bacana Se você comprar também Você vai atender Basicamente tudo aí Ah Rafael Mas nas lojas físicas Aqui não acho Para esse preço da internet Tá Aí já é outro esquema Né galera Mas na internet Vocês encontram esse celular Aqui por exemplo Esse daqui eu postei No grupo recentemente Por R$ 1.049 R$ 1.050 R$ 1.079 Até R$ 1.200 R$ 1.200 parcelado R$ 1.200 parcelado Os links para o grupo Vão estar aí na descrição Também Esse aqui Já encontramos também Por perto dessa faixa aqui Já divulguei Apesar dele ter sido lançado depois Já encontramos também Com preços Na faixa aí Dos seus R$ 1.100 a R$ 1.300 Com alguns cupons Que aparecem A gente posta lá no grupo Então Os celulares estão Com preços parecidos Esse aqui foi lançado Um pouco antes Só que a gente consegue Encontrar Basicamente pela mesma Faixa de preço A depender da promoção E para você manter Esse antenado aí Entra nos grupos Para sempre aproveitar Os melhores preços É isso galera Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo